Fala galera, beleza? Um videozinho rapidão aqui, cru, raiz, para mostrar para vocês o que chegou aqui para a gente aprontar. Olha aí, farolzão da Mercedes Sprinter. Vamos fazer uma arte, vai ter vídeo novo, vai ter projeto novo. Essa aqui é a primeira. Galera da Sprinter aí, da Mercedes, está aguardando aí, ansioso, compartilhando os grupos aí. Bruno, Custom Lights, vai lá no canal, se inscreva, para vocês não perderem, ativa o sininho, para vocês não perderem esse projeto. Vai ser um barato, um bagulho muito louco, diferente, que eu não fiz ainda para ninguém, porque essa é a primeira Sprinter. E aí quem quiser, logo mais, vendo, gostando, curtindo, cola aí que a gente desenrola, beleza? Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis!